Para que mais pessoas conheçam os ensinos de Jesus e o amor de Deus, a Novo Tempo investe recursos financeiros na produção de programas como Arena do Futuro, Está Escrito e A Voz da Profecia. Esses programas têm algo em comum. Todos eles são de ensino da Palavra de Deus. Para 2023, a Novo Tempo tem o sonho de criar um novo programa neste mesmo formato. Porém, a grande novidade é que ele vai ser apresentado somente por mulheres. Já imaginou estudar a Bíblia por meio de um programa semanal onde mulheres como Darley de Alves, doutora Rosana Alves, possam trazer lindas e valiosas mensagens bíblicas para você e sua família? Mas este programa inédito para a TV Novo Tempo só vai ser produzido em 2023 se hoje você fizer uma doação financeira para Novo Tempo. Contamos com o seu apoio para continuar apresentando os ensinos do Deus que tudo pode para mais pessoas. E aí